Vou te ensinar a fazer um pudim perfeito e delicioso Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu trouxe pra vocês uma receita de pudim de leite em pó Andinho, fala sério, esse pudim não é o melhor da vida? Eu ouço dizer que eu gosto mais dele do que só do tradicional É o melhor pudim da vida Ah gente, eu não sei se é o melhor pudim da vida, mas pudim é... Ah, não sei Quais são os seus pudim favoritos aqui do canal? Que ó, tem uma playlist aqui só de pudim Eu vou falar o meu, tá? Eu acho que eu amo o pudim de doce de leite Acho que o meu preferido é ele, mas ali em segundo lugar vem o de leite em pó Que eu amo também Mas tem de queijo, você não tá nem lembrando, né? Tem tantos... É que eu não sou capaz de escolher Eu vou falar a verdade Pudim é uma sobremesa que eu amo muito E todos os que você fez aqui são deliciosos Eu sou suspeito, eu sei, gente Eu como tudo, eu experimento tudo Então eu sou a prova viva que as receitas são boas Ó, eu quero saber de você, qual que é o seu pudim preferido que eu já fiz aqui no canal Se você não viu outras receitas, eu vou deixar um card aqui Que eu tenho uma playlist só de pudim pra vocês terem uma ideia Então vai lá, vê as receitas, volta aqui e me fala qual você gostou mais E agora vamos pro nosso passo a passo Vou começar aqui fazendo uma calda pro meu pudim Então em uma panela eu vou colocar Uma e meia xícara de açúcar E meia xícara de água Misturo delicadamente Sem espalhar o açúcar e a água Nos laterais da panela E já fica a dica Se você quiser pode fazer a calda direto na forma Não precisa nem sujar a panela Agora eu ligo o fogo Entre médio e baixo E vou deixar o meu açúcar caramelizar Pode levar de 5 a 10 minutos Depende um pouquinho aí do seu fogo Mas quando começar a ferver e começar a dourar Fique esperto pra não queimar o seu caramelo Porque caramelo queimado amarga e vai estragar o seu pudim Mas quando ele ficar com essa cor âmbar Bem brilhante Bem bonita A gente pode desligar o fogo Fiquei mexendo a panela pra vocês verem bem a cor E agora já vou transferir esse caramelo Pra minha forma de pudim Essa forma que eu tô usando Tem 18 centímetros de diâmetro Reserva a forma caramelada um pouquinho E vamos fazer a massa do pudim Mas antes Deixa seu like aqui embaixo E se inscreve no canal Se você não for inscrito Gente, é muito importante pra gente Que você dê esse like Deixa um comentário E compartilha esse vídeo Pra ele alcançar mais pessoas Por favor, dá essa força aí pra gente A gente faz tudo com muito carinho 3 gente por semana Vale os shorts durante a semana Vale, por favor Quebra essa, ajuda a gente Você sabe que com os shorts A gente só tá tendo folga aqui do canal de domingo Tá tendo vídeo de segunda a sábado Incluindo os shorts Então dá essa força pra gente aí Deixando pelo menos um like aqui embaixo É isso aí Agora vamos continuar a receita Vou colocar aqui no meu liquidificador 4 ovos 1 lata de leite condensado 1 e meia lata de leite Você vai usar a lata de leite condensado Como medidor No total são 450 ml de leite E uma xícara de leite em pó Agora bate tudo até ficar homogêneo Bate bem por uns 5 minutinhos Pra quebrar bem os ovos Pra ficar tudo bem misturado E agora eu já vou transferir pra mim A forma caramelada Cubro com papel alumínio E eu vou fazer esse pudim na boca do fogão Então aqui na minha panela eu vou colocar um copo de água Deixa mais ou menos uns 3 dedos de água Por cima vai a forma com o pudim E agora deixa cozinhar em fogo baixo Por mais ou menos uns 30 minutinhos Fazendo na panela gente É bem rápido 20 a 35 minutinhos Já fica pronto Fica perfeito E bem cremosinho É claro que pode fazer no forno No forno se você preferir Pode fazer Põe o banho-maria ali Uma forma embaixo Com a água Coloca a forma com o pudim em cima E põe banho-maria no forno Só que demora bastante no forno E eu sei que tá todo mundo querendo economizar Porque o gás tá caro Né Andinho? É isso aí Pra verificar se o seu pudim tá pronto É só espetar ele com o garfo E ver se ele tá firme E se o garfo tá saindo limpo Quando chegar nesse ponto Deixa esfriar tudo completamente Pra não acontecer nenhum acidente E aí sim Vamos tirar o pudim de dentro da panela E deixa ele esfriar completamente Antes de desenformar Não desenforme pudim quente Porque senão ele vai quebrar A chance de quebrar é enorme Então deixa esfriar Fica bem friozinho Pode até levar pra geladeira um pouquinho E aí depois disso vamos desenformar Vou passar uma faca aqui nas laterais Só pra garantir que fique tudo bem solto Mas a própria calda Garante que não grude Então vocês estão vendo aí Que já tava bem soltinho Coloca um prato por cima De preferência com a borda alta Pra calda não vazar E vira Dá umas batidinhas Soltou é só tirar a forma E essa calda Que fica no fundo da forma Vou te ensinar como você aproveita ela Você leva a forma Pra boca do fogão Coloca um tiquinho só de água E aí em fogo baixinho Você vai mexendo com um garfo Ou com uma colher Que esse caramelo do fundo Ele vai soltar E ele vai derreter de novo na água Pra você poder colocar Sobre o seu pudim E agora é só servir E se deliciar Se você gostou dessa receita E se você gosta do canal E quer apoiar a gente De alguma maneira Clica no valeu demais Aqui embaixo E deixa também um comentário Com a tag do dia Qual que é hoje, Andinho? Pudininho Pudininho É isso aí Comenta pra gente Um beijo E até a próxima receita Beijo, gente Tchau Tchau